E aí, gente? Quanto é o valor dessa expressão numérica aqui? Pausa o vídeo, tente fazer, coloque nos comentários qual foi a resposta que você conseguiu chegar. Beleza? Já que você já pausou o vídeo e já fez, vem comigo que eu vou te explicar de uma forma muito simples como resolver. Meu nome é Tamir, sou professora de matemática, então já chega deixando seu like, se inscrevendo aqui no meu canal, compartilhando no botão que tem aqui embaixo e ativando o sininho para não perder nenhuma aula a partir de hoje. Gente, então vamos lá com muita calma, muita tranquilidade para a gente acertar essa questão. Então vamos lá. Veja bem, a maioria dos números que estão aqui, estão na forma de decimal. Tem esse cara aqui, né, que está na forma de fração. E aí, que jeito que a gente vai resolver? Eu, né, existem várias formas de resolver, mas o que eu achei mais simples é transformar esta fração aqui em número decimal também, né? Que num decimal, num com vírgula. E como que eu vou transformar esta fração, um quarto, em decimal? É só dividir um por quatro. Então veja, um dividido por quatro. Num divide por quatro, um, a gente coloca zero, zero e vírgula. Dois vezes quatro, que vai dar oito, sobra dois. Quero continuar a conta, coloco outro zero. Como já tem uma vírgula aqui, não faz mais nada. Aí fica cinco vezes quatro, que vai dar vinte. Ou seja, se fosse em dinheiro, um real dividido para quatro pessoas daria vinte e cinco centavos. Simples assim. Então a gente vai continuar a conta aqui, ó. Vamos fazer aqui embaixo. Três décimos menos vinte e cinco centésimos, que é igual a um quarto. Sobre. Podemos resolver essa raiz cúbica já? Veja, é raiz cúbica de menos um. Que número multiplicado por ele mesmo três vezes que vai dar o menos um? É o menos um mesmo. Vejam. Menos um vezes menos um vezes menos um. Menos vezes menos dá mais. E menos vezes mais que vai dar menos. Um vezes um, vezes um. Então a raiz cúbica de menos um é menos um. Mais, já podemos também resolver esta divisão aqui. E como que eu vou fazer uma divisão de números decimais tão estranho assim? Muita calma, gente. Muita tranquilidade. Vejam, para a gente dividir dois números decimais, nós podemos igualar as casas decimais. O que são as casas decimais? São os números à direita da vírgula, depois da vírgula. Então a primeira a gente vai igualar. Aqui eu tenho três casas decimais e aqui eu tenho duas casas decimais. Como a gente vai igualar as casas decimais, a gente completa com zero aqui. Então vai ficar assim, ó. 0,016 dividido 0,040. Três casas decimais, três casas decimais. A partir do momento que eu igualei as casas decimais, nós vamos tirar a vírgula. Então eu vou tirar a vírgula aqui, ó. Vai ficar 0,016, que é a mesma coisa que 16. Vou tirar a vírgula aqui, vai ficar 0,040, que é a mesma coisa que 40. Tranquilo, né? Agora a gente divide normal. 16 divide por 40? Não divide. A gente coloca 0,0,060 dividido por 40, que vai dar quanto? Vai dar 4. 4 vezes 0,0. 4 vezes 4,16. Beleza. Então quer dizer o quê? Que 16 milésimos dividido por 4 centésimos é a mesma coisa que 4 décimos. Agora já tá ficando mais fácil, né? Vamos lá. Vamos supor assim, ó. Que seja 30 centavos menos 25 centavos daria quanto? 5 centavos, não é? 0,05, que é 5 centésimos. Ah, professor, eu quero fazer a conta. A gente faz. Vou fazer aqui, ó. 0,3. Vírgula embaixo de vírgula. 0,25. Como não tem número aqui, coloca 0 e faz a subtração. 0 tira 5? Não dá. Impressa do 2, fica 10. 10 menos 5, 5. 2 menos 2 dá 0. E 0 menos 0 dá 0. E a vírgula vem na mesma direção, né? 5 centavos, se fosse em dinheiro. Dividido por menos 1. Mais 4 décimos. E agora, o que a gente vai fazer? Pessoal, aqui é positivo, né? É mais aqui, ó. E é dividido por 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Só que a gente tem que fazer o sinalzinho, a regra do sinal. Mais dividido por menos, que vai dar menos. E 5 centésimos dividido por 1 é 5 centésimos mesmo. Nem precisa fazer conta. Mais 0,4. E aí, quanto que vai dar aqui? Vamos supor assim, ó. Vamos pensar. Se fosse em dinheiro, que é mais fácil. Eu devo 5 centavos e tenho 40 centavos e vou lá e pago, que jeito fica? Eu fico tendo 35 centavos, não é isso? Mas é importante também a gente saber fazer a conta. Porque nem sempre vai estar tão facinho assim, né? Então, veja. O 0,4, né? Que é 4 décimos, é maior que 5 centésimos. Então, a gente vai colocar na parte de cima. E 0,05. Coloca o 0 para completar e faz quantia de menos. O 0 não tira 5 e empresta. Fica 10 menos 5 que vai dar 5. 3 menos 0 que dá 3. 0 menos 0 que dá 0. A vírgula vem na mesma direção. E aí? Vai ser positivo ou negativo? Eu tenho mais do que devo, não é? Então, quer dizer que vai ser mais 0,35. Que é 35 centésimos. Que a resposta correta é a letra C de compartilhe esse vídeo. Muito legal, não é, gente? Aparentemente, quando a gente olha para esse tamanho de expressão numérica, a gente assusta um pouco. Mas com tranquilidade, com paciência e prática, fica tranquilo de resolver. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no meu canal. Aprende? Compartilha! Ah, mas o que que...